Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Umbra, seja o protagonista da sua própria história, Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, Espaço Vôlei com Vida, assista o Campeonato Cidadino de Vôleibol. Legal, estamos pensando em mais programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir o convidado que esteve aqui durante o dia ou mesmo rever aí programas anteriores que ficam alojados, dá uma olhada no que foi aqui posicionado. Nossos apoiadores culturais são ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes com filtro azul com preços especiais, tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ficaria na Astro Gil de Azevedo, número 31. Ubra, desconto de até 80% para investir na tão sonhada graduação, saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa, Rio Branco Imóveis, locação, venda e administração de condomínios, na Silva Jardim, 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamarense de Vôleibol divulga os seus eventos. Nosso convidado de hoje, nosso papo de hoje com o Manuel Portes, Maneco, mais conhecido como Maneco, nosso parceirão aí de competições de veterano. Maneco, com satisfação tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, não, a satisfação é toda minha, até se quero agradecer pelo convite. Legal, Maneco, tu é de Santa Maria ou não, nasceste em qual cidade? Eu sou natural de Cruz Alta e quando vim para Santa Maria, que foi no ano de 82, estava morando em Tupaciletã. Tupaciletã, de Cruz Alta foi para Tupaciletã. A tua infância foi em Cruz Alta, o povo foi em Santa Maria, que foi por um tempo lá? Não, a minha infância foi no interior de Cruz Alta. Interior de Cruz Alta, isso aí. E lá já batia tua bolinha? Curiosamente, na frente de casa tinha um campo de futebol. Sempre tem essa história, todo mundo tinha um campinho na frente de casa. É verdade. E aí tu amanhecia, não adeceia. Ali que começou tudo, né? Parceria ali. Ali. E depois, o Lato chegou a jogar algum time, era só uma pelada? Não, 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 era muito novo. Quando eu fui para Tupaciletã, eu tinha 17 para 18 anos. A minha trajetória começou no gempo de Tupaciletã. Aí começou a jogar realmente competições no gempo. No junior do gempo de Tupaciletã. Aliás, naquela época o gempo era muito forte, né? O gempo era muito forte. Inclusive, em 79, o gempo bateu na trave. Era para ter subido o gempo, aí subiu a Avenida, em Santa Cruz. O gempo tinha um timaço. Pois é, e a comunidade vivia em torno do gempo, né? Era o gempo e o Tupaciletã. É que a Tupaciletã é uma cidade que tem bastante plantadora e os plantadores apoiavam. Na época, a cooperativa serrana era muito forte também, empregava jogador de fora, porque treinava só no turno, só de noite. Trabalhava e jogava. Mas, realmente, o gempo era muito forte e a comunidade apoiava, e bastante. E já tinha o Tupaciletã naquela época ou o Tupaciletã? Não, tinha, tinha. Tinha o Tupaciletã, futebol. Tinha rivalidade. Mas o Tupaciletã... Não, mas o Tupaciletã era só futebol salão. Era mais futebol salão. Só salão. Nunca teve time de campo. Ah, não, nunca teve no campo. Não, não, não. O campo foi só realmente o gempo. Era o gempo e o gaúcho no amador. O gempo no profissional, que disputava na época, que é a mesma divisão de acesso hoje, e o gaúcho, o estadual de amador. Naquela época, tu já era lateral? Ou tu jogava a tua posição? Na verdade, o cara, quando tá começando, tu nunca quer jogar ali atrás. Eu queria ser atacante. Mas quem me orientou e me disse, ó, tu vai ser lateral direito, foi Humberto, que inclusive foi ele que me trouxe pra Santa Maria. Lateral Humberto, que todos vocês conhecem, né? Jogou no Grêmio, Curitiba, e encerrou a carreira lá no gempo de Tupac. Bom, no gempo, quem tu destacaria, assim, naquela época, além do Humberto, é lógico, mais alguém que passou pela grande equipe? Ah, tinha uma série de bons jogadores ali. Tinha o Humberto, o Domingos, o Jarinha, o Nené, com o próprio Padilha, que hoje é fisioterapeuta, trabalha aqui, tem a clínica aqui em Santa Maria. Ah, tinha uma série de jogadores todos. Era uma seleção, né? Era um time da região. Tanto é que uma cidade do tamanho de Tupaceletã, pra brigar por uma vaga, que ficou, bateu na trave. É, porque o time era muito bom mesmo. E a estrutura, como você falou, era dada pela comunidade, o pessoal ajudava, apoiava, né? É, é que na verdade era profissional, mas na verdade era um semi-amador, porque a maioria trabalhava e treinava de noite, né? Tinha a estrutura das empresas. Isso. Que dava essa cobertura. E o público acompanhava. Ah, o estádio sempre cheio. Sempre cheio. Eu me lembro que na entrada do Natálio Herter tinha uma taça. O pessoal, além do ingresso, chegava e depositava o valor que queria ali e aquilo ali servia pra depois, pra quando o clube ganhava, rateava um bicho pro jogador. Fazia um bicho. Sabe que até há pouco tempo eu vi isso aí em alguns campos do interior aí, o pessoal colocar na portaria. Ainda existe alguma coisa que praticam. Claro, não eram profissionais, né? Mas equipes mais amadoras pra ativo ainda. Também. Isso há 40 anos atrás já tinha lá no GEPO. Mas vinha lá. E vocês, gurizão, eram as estrelas da cidade? É. É que na verdade eu não cheguei a jogar no profissional do GEPO. Mas o Humberto, como gostava muito de mim, nas viagens do profissional, ele me levava. Ele me levava junto. Eu não ficava nem no banco, mas ele me levava igual pra ir pegando rodagem. Experiência, entendeu? E viajava em todos os jogos. Que legal. Isso aí dá uma bagagem grande, boa, né? Ah, com certeza. Tu começa a viver aquele meio ali. Tu convivia com os grandes jogadores, né? Os próprios jogadores. Tu tem tão dica. Que é normal, né? Eu era um guri, eu tinha 17 anos, né? Eu vim aqui pra Santa Maria com 18. E aí tu convivendo com esses grandes jogadores, mesmo jogando grandes partidas, vendo grandes partidas sendo jogadas, dá uma, sem dúvida, uma bagagem grande, né? Ah, com certeza. Com certeza. Mané, que aí depois tu veio pra Santa Maria. Isso, em 82 eu fui trazido pelo Humberto. Humberto me pegou e me botou no carro dele. E me levou lá no Tadeu. E daí como o pessoal de fora morava no Itaimbé. Aí mandaram, eu fiquei uma semana no Itaimbé. Não fiz nem testes. Treinando. E naquele ano eu tinha que me apresentar ao quartel. E aí eu ia servir lá em cima na Seadã. Aí eu pensei, agora só o que falta aí, eu ter que servir o quartel. Porque se eu sirvo o quartel, aí não tinha como. Porque naquela época o júnior do Inter e o time do Inter era muito forte. Os juniores do Inter treinavam em dois turnos, era regime profissional. Aí, testes, fiquei uma semana lá na Seadã. O pessoal do Inter me tirou. Baixei de lá, mais uma semana no parque. Digo, tá, aqui eles não vão conseguir. Mas graças a Deus deu tudo certo. Me tiraram do quartel. Daí eu iniciei a minha carreira nos juniores do Inter. Aí tu começou com os juniores do Internacional. Isso aí. E isso naquele grupo de craques aí, que depois eram os profissionais. Era o júnior forte que chegaram a... Olha, o nosso júnior era tão forte que em 82... Naquela época, não sei se tu deve lembrar, existia o Campeonato Brasileiro de Seleção. E a nossa campanha foi tão boa em 82 que foram sete jogadores convocados aqui. Inclusive eu. Foi o Carlos, foi eu, foi o Birinha, o Marinho, o Rogério, o Garcia, que depois foi para o Grêmio. E o Zé Carlos, um zagueiro que veio do Cris Silma. O Garcia era o goleiro? Não, não, o Garcia foi o direito. O goleiro era o Carlos, que depois do Carlos que veio o Almir. Perfeito. Essa campanha foi em 82 que foi sete jogadores. E em 83 fomos campeão do interior e vice-campeão gaúcho perdemos o título para o Inter. Aí tu vê como o time era forte. Era forte, né? Era forte. Quem eram os dirigentes daquela época do júnior, tu recordas? Eu me lembro, na época o presidente do Inter, quando eu vim, era o Pedro Ayrton Ramos. E o diretor de futebol do júnior era o Valmir. Que inclusive, o Valmir era gerente no Itaimbé Palácio Hotel. E o Pedro Ayrton também era presidente e era... Diretor do hotel. Diretor. Isso, isso. Por isso que eles colocavam os jogadores de fora, moravam tudo na época do Inter, todos moravam no Itaimbé Palácio Hotel. Moravam no Itaimbé. Isso. Daquela época, o que tu te lembra mais? Que te traz uma lembrança mais legal daquela época, moleque? Cara... Descursos de finais ou luta? Ah, o que me ficou mais marcante naquele time nosso foi num sábado de tarde que o Grêmio de Porto Alegre veio jogar aqui naquele time do Grêmio. Tinha finado o Caio Júnior, tinha o Val. E nós ganhamos de 5 a 0 dentro da Baixada. Olha que um time do interior fazer 5, um dos grandes da capital, é para poucos, né? Claro. Essa aí ficou marcada para mim. E a convocação para a seleção, que eu me lembro que chegou no final do ano... É o sonho de todo jogo, né? É. Chegou no final do ano, aquele pessoal de fora volta para a sua cidade ali, e eu voltei para Tupã, e eu me lembro que esse que era o diretor, o Valmir, ele disse, ó, Mané, não te surpreenda se vai sair a convocação, não te surpreenda se tu não for convocado. E eu não levei muito a vão, não levei muito a sério, porque sabe como é que é, né? Pois para minha surpresa, no outro dia eu comprei a zero hora, saiu a relação ali da... Aí o pessoal do Inter já ligou lá para casa, que tinha que se apresentar aqui, para nós pegar o ônibus e ir para Porto Alegre, entendeu? Essa tua passagem pelo Inter com certeza te abriu também um leque na cidade, né? Aí relacionamento e coisa e tal, né? Ah, com certeza. Conheceu empresários, conheceu... Com certeza, tanto é que eu estou aqui há 40, 41 anos. Criou raízes. Criei raízes, só saí daqui em 84 que eu tive emprestado para o Guará de Brasília. Fiquei seis meses lá, de maio a outubro, lá em Brasília. Brasília. É, foi a única vez que eu saí de Santa Maria. Do juniores tu foi para o profissional? Não, eu joguei no juniores em 82, 83 e em 84, que estourou a minha idade, eu estava treinando e como o time era muito forte, tinha dois laterais muito bons, que na época eram o Porto e o Sidão, aí eu vi que eu não ia ter espaço. Aí apareceu a oportunidade e eu fui para Brasília. Foi lá para o Guará? É, para o Guará. Fiquei seis meses lá. Aí voltei de lá e em 85, daí abriu o Rio Grandense. O Rio Grandense estava retornando, o presidente era o doutor Pellegrini, que fez um time muito forte. Para o retorno. E aí deu o problema, o acidente do final do DEC. Sim. Que nós fomos... Na descida da Serra. Nós saímos para fazer dois amistosos em Cândido Godói e Guarani das Missões. Jogamos no sábado em Guarani das Missões e era muita chuva e aí cancelaram o amistoso de domingo em Cândido Godói. E aí a gente voltou e deu a infelicidade na descida aqui na Serra. Não sei o que houve. Eu estava dormindo, a gente vinha todo mundo dormindo, cansado. E teve essa fatalidade ainda. E aí com isso, na época o Rio Grandense, aquele ano parou, né? Não, não. O Rio Grandense, mesmo, isso aí foi um dos problemas que nós perdemos o treinador. Sim. Mas mesmo assim, o grupo já estava formado, inclusive daí o Donga assumiu. Perfeito. O Donga, não sei se foi a opção ou foi a diretoria que o Donga estava contratado para jogar, mas aquele ano. Mas aí ele assumiu como treinador. Exatamente. E aí o Donga assumiu. Era o Donga o treinador e o Flamarion Trindade o trabalhador físico. E aí tu jogasse mais um tempo no Rio Grandense? Aí joguei aquele ano, 85 e 86 por problema, porque era, sabe fazer futebol no interior era muito difícil. O Rio Grandense optou por fechar as portas. Terminou o futebol profissional. Aí, como eu já estava aqui em Santa Maria e a minha esposa fazia faculdade na Federal, aí eu pensei, sabe de uma coisa? Vou arrumar um serviço e vou parar com futebol. E uma pessoa que me ajudou muito, que eu devo muito a ele, chama-se Arívio Mário Barroso. Esse foi um cara, foi o primeiro cara que arrumou emprego para mim, tanto é que depois eu acabei jogando, que ele era presidente do Imbembuí, acabei sendo o primeiro campeão da Copa Razão, que o Arívio era o presidente treinado pelo Johnny Costa. O primeiro Copa Razão. E duas rádio para fazer a cobertura desse jogo da final. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, era uma festa, né? Naquela época, competição regional, era uma festa. É, essa Copa Razão vinha a ser uma Libertadores hoje, que era só os campeões, campeão e vice de cada cidade. E aquele ano, o Imbembuí tinha sido, acho que quarto ou quinto lugar. E o Dorense, que foi vice-campeão, era o campeão e o vice que era convidado. A equipe do Dorense, que era a Li das Dores, desistiu. E aí convidaram o Imbembuí, daí o Arívio e o Johnny montaram. Pá! O time que era muito forte, tanto é que fomos campeão invicto. O Maneco, nessa época, ainda depois nós vamos chegar mais atual, nessa época que você disputou aí juniores, profissionais, o que que te trouxe mais de experiência na vida, o que que te marcou mais aí, que tu acha que foi... Não, o que me marcou, o que me marcou, na verdade, foi o profissionalismo, o profissionalismo que tu, que naquela época já aqui no Inter era muito, muito forte. Te dar disciplina, que tu cumprir horário, tudo aquilo ali foi um aprendizado que eu levei para o resto da minha vida, entendeu? Tu ter horário para chegar, ter horário para treinar, horário do café, horário do almoço. Então, aquilo ali eu vou levar para o resto da minha vida ali, que foi um aprendizado muito grande. Perfeito. Chegou a jogar no futebol amador, além do Imbembuí, jogou a Copa Razão. Você jogou no Cidadino ainda ou depois que tu foi para o veterano? Não, não, no Cidadino, o clube amador que, primeiro quadro, o único clube que eu joguei... Foi Imbembuí. Foi Imbembuí, até porque o Ari tinha uma agência de aposta lá no Jockey Club. Tinha. Entendeu? Então, e a gente trabalhava sábado de tarde e domingo de tarde. E quando tinha jogo, o Ari me liberava para jogar. Então, não tinha como eu troco. Até porque a consideração e como ele me ajudou muito, eu largar o Imbembuí para... Tinha muito ex-jogador aqui, que passou pelo Inter e pelo Junior, que o campeonato de amador era muito forte, então pagavam. Pessoal, principalmente aqui, Dona Francisca, Faxinal, Agudo, Nova Palma e a jogador daqui. Os caras ganhavam e ganhavam bem. Só que eu não ia largar o Ari naquela... Depois de tudo que ele me ajudou, então por isso que no primeiro quadro eu só joguei no... No Imbembuí. Só no Imbembuí. Perfeito. E algum título conquistado no Imbembuí, além da Copa Razão? Não, não. Só a primeira Copa Razão. Depois do Cidadino, não. Exatamente. Bom, aí veio a época, a idade veterana. É. Começou? Aí, na época era 35 e 40, né? Aliás, o primeiro gato foi o assim, né? É o que fala até hoje, né? É o que fala até hoje. O primeiro gato veterano. Aí o Mustang montou aquela equipe forte que tu conhece, que era a maioria ex-jogador, tanto 35 como 40. Aí eu comecei no Mustang. Aí o Mustang ganhava tudo, né? Aí, como a medida que ia ganhando, a despesa ia aumentando, o Marqueto resolveu parar. E daí até acho que foi bom, pelo seguinte, porque daí aqueles jogadores se espalharam. E daí ficou mais nivelado, mais equilibrado o campeonato veterano, porque só dava Mustang, tanto no 35 como no 40, porque era um time quase só de ex-jogador. Aí ficou bom o campeonato veterano. Aí equilibrou, porque se espalhou um para cada equipe. E aí tu, Dari, tu foi para qual equipe logo depois do Mustang? Para as dores. Para as dores, outro time, pá. Outra estrutura quase imbatível. Outro time forte, quase que imbatível também. Aí depois das dores fui para o Noal lá, que joguei mais de 10 anos lá no Noal, que hoje é Figueira, né? Noal é uma família também, né? É, é uma família. Bahia é uma família e a estrutura desses times amadores aí da cidade aí são poucos os que têm estrutura que tem lá no Figueira. E depois do Figueira? Ah, daí rodei na própria, no time da universidade e agora estou lá no Montese já, há três anos. Uma parceria fantástica. Ah, também, também. Inclusive estamos fazendo uma sede lá, uma sede que o campo já vai ficar pronto para agora, 2022, vai ser uma sede de primeiro mundo. É, eu recebi um material que me foi enviado. Quando, inclusive, houve a transação do imóvel aqui, estiveram aqui conversando comigo o César e o Chito. E o Jerry, o Jerry também, né? Os três que tocam lá no Montese. Eles falaram sobre o projeto e esses dias me mandaram até um material sobre como vai ficar, realmente vai ser uma coisa fantástica lá para a equipe amadora, né? É, é. Uma sociedade vai se criar uma sociedade. Exatamente, vai ser, além de time de futebol, eles vão criar um quadro, vai ter associado lá para frequentar as dependências. Realmente vai ser um negócio muito bem estruturado e bem organizado. Maneco, passou a pandemia, começam as competições, chegou a jogar essa copinha que teve agora no final do ano? A qual que tu está falando? Porque eu estou jogando uma copinha agora. A Copa Verão. É, a outra que tu jogou também. Sim, sim, sim. Está voltando aos poucos. Isso, isso. Agora eu estou jogando pela equipe de 60, a Copa Verão pelo Medianeira. Isso, isso. Então, e já está começando, porque no início do ano e pouco a parada é complicada, né? Até porque, né, Tessis, o campeonato veterano aqui era muito forte, tu jogava o ano inteiro. O ritmo era alto. Era um ritmo muito forte, tu tinha que se preparar bem e depois terminar, tinha a Copa Verão, então o veterano não parava nunca. Sim, sim. Não parava nunca, há 20 anos que eu jogo veterano e com essa parada aí de quase um ano e meio, olha, foi complicado a volta. Eu tive muita sorte porque teve muitos jogadores que devido a longa parada tiveram problema de lesão. Há muitas lesões. Entendeu? Foi um grande problema. Mas eu, graças a Deus, não tive problema, até porque eu faço academia, vou para o serviço de bicicleta, entendeu? E isso aí ajudou bastante, né? Manteve um pouco a parte também, né? Isso, isso, isso. E agora em 2022, promessa de que as coisas desenvolvam melhor, né? Ah, tomara, né? Agora com a chegada da vacina, já foi comprovado que os leitos de UTI, tudo baixaram e à medida que o pessoal ir se vacinando, vai ser controlada essa epidemia, né? Mané, que legal que nós estamos aí, né? Passamos por essa, vamos retomar nossas atividades, principalmente de esporte, vamos voltar a nos encontrar nas beiras de campo e você defendendo as coisas do Montese. É, é que nós não tinha, foi muito essa copinha, primeiro que a gente não sabia que ia ter. E daí não tivemos gente para fazer uma categoria de 60. Sim, foi muita corrida. É, foi não... E aqui no verão geralmente mistura. É, realmente. Os jogadores de um time vão para outro e tudo, mas agora em 2022 o Montese está fazendo um time forte, está fazendo uma parceria com o pessoal da Pusmo, que inclusive eles são, acho que, heptacampeão, pentacampeão, time muito forte e a maioria dos jogadores deles vão fazer uma parceria com o Montese. Que bom, foi uma equipe forte e depois com a estrutura do Montese e o apoio da Pusmo, é uma coisa que esteja desenvolvendo. É, a tendência é essa. Legal, Maneco, obrigado pela tua vinda, Maneco, tá? Porque tu realmente é um dos destaques do nosso esporte aí. Que bom, né, que a gente está aí contando a tua história. E o pessoal também sabe um pouco, né, dessa trajetória do Maneco. Umas coisas interessantes, por exemplo, o Maneco jogou no GEPO, jogou as competições aí antes de estar aqui em Santa Maria. E muita gente, às vezes, não sabe. Então é bom, por isso, esse programa tem essa finalidade de fazer com que todos venham aqui e contem a sua trajetória. Que trajetória legal, bonita, Maneco, parabéns. É que a gente continue se encontrando aí com saúde na beira dos campos aí, né? Obrigado, Tessis. Eu só tenho a agradecer pelo convite. E desejar para todos nós, santamariense, gaúcho, brasileiro, que essa pandemia termine de uma vez. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei com Vida, assista o Campeonato Cidadino de Vôleibol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto